Se que eu consegui um bom ângulo com o personagem, hã, hã, ok Hey pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Pokémon Let's Go Pikachu No último episódio nós nos tornamos o líder de Pikachus, o mestre dos Pikachus É, eu sei, esse é um título super relevante na minha vida E também nós derrotamos a equipe Rocket e ganhamos essa roupa e tudo mais Mas bom, nesse episódio nós vamos completar mais um pouco da nossa Pokédex Porque em stream, em uma longa stream, eu consegui coletar graças a vocês Old Ember e Dom Fossil Que são os últimos dois fósseis que faltam para completar os nossos Pokémons pré-históricos E olha só, eu tenho 149 Pokémons na Pokédex Você sabe o que isso significa? Significa que temos 149 Pokémons Mas, precisamente, é que faltam 3 Pokémons pré-históricos e o Mewtwo Para completarmos a nossa Pokédex E, ah, eu acabei de revelar pra vocês Eu queria ter iniciado o vídeo com isso, eu me esqueci, mas... Bom, eu peguei, finalmente, depois de muito, mas muito sacrifício O Melmeron E... Vocês não fazem ideia do trabalho que deu pra pegar esse cara Aquele mil ali? É, eu não sei o que vocês estão falando Eu definitivamente não peguei usando o hack Bom, nesse episódio nós iremos usar esses dois fósseis E é por isso que estamos aqui nessa cidade Que eu já não lembro o nome Para vir aqui no laboratório Então, conseguimos os dois últimos Pokémons que faltam E evoluirmos o Kabuto Eu também vou evoluí-lo nesse episódio Mas não se preocupem Essa não será a única coisa que faremos nesse episódio Porque vocês já sabem, vocês viram na thumbnail Bom, e aí, amiguinho? Esse daqui foi o cara que nos deu o... Eu vou me lembrar o nome dele Eu vou me lembrar o nome dele Eu não vou me lembrar o nome dele Aquele Pokémon que fica... Vocês sabem qual é o outro Enfim Entregando os fósseis a ele Nós vamos jogar o Pokémon Kabuto E em seguida o Aerodactyl Que são os que faltam Mas o Kabuto, ele precisa ser evoluído E eu vou mostrar pra vocês um mini guia Nesse vídeo De como fazer pra você evoluir do melhor jeito Em Pokémon Let's Go E... Isso... Implica em... Literalmente Quando eu postar esse vídeo Ou fazer um vídeo De como upar em Pokémon Let's Go Essa é a ordem Do negócio Mas enfim Conseguimos o Aerodactyl E agora Eu só preciso me preocupar em Ir até o local específico Para poder upar Eu não sei se eu vou querer mostrar isso pra vocês Porque ainda temos muita coisa pra fazer Mas muito obrigado, meu senhor Uma coisa que eu quero muito experimentar Antes de qualquer coisa É voar no Aerodactyl Eu sei que eu já voei no Charizard E é literalmente a mesma coisa Só que com outro Pokémon Mas qual é? Deve ser legal usar o Aerodactyl Ele é grande e cinza Eu não sei Bom Essa daqui foi a minha equipe Responsável por me dar mais seis títulos De mestres Então eu sou literalmente o mestre do Machamp Do Golem Do Gengar Do Lapras Do Charizard E do Pikachu Como vocês viram em vídeo Pelo menos o do Pikachu O do Charizard eu fiz em stream E esses outros quatro eu fiz em off Que levou Uma eternidade E sim Eu upei eles todos Para o nível 11 Para o nível 11 Para o nível 100 Sem problema nenhum Só com esse método das chances Que eu já vou mostrar pra vocês Como é que funciona Bom Se vocês ainda não sabem A Chance é literalmente o Pokémon Que mais dá experiência aqui E eu já já Continuo isso Agora que eu realmente estou interessado Em voar nesse camaradinha Cara Ele é muito maior do que o Charizard Não é só impressão minha É Eu espero que não Porque realmente parece Que eu estou voando em algo maior Bom Pikachu Vamos para Cerulean City Eu fiquei a minha vida inteira Falando Cerulean Mas para Cerulean City Nós vamos E é lá que nós iremos usar O método de experiência Que eu vou cobrir em outro vídeo Como eu já disse Mas por enquanto Eu vou estar fazendo aqui nesse vídeo Uma breve Iniciação dele talvez Eu preciso manter o O chain dele Então eu provavelmente Não vou ficar Fazendo esse vídeo Não vou explicar em vídeo Mas Pelo menos você já sabe Já tem uma noção E vocês podem assistir também O próximo vídeo Porque meus vídeos de guia Não dão uma view sequer Mas Aqui em Cerulean Cave É onde nós iremos fazer isso É Cerulean Cave O nome desse lugar Eu não sei Agora é Se não for Mas Subindo aqui Bem no iniciozinho da caverna Nós iremos para o local Onde vamos grindar Pra caramba Vamos explicar Alguns minutos aqui Ou horas Dependendo dos pokémons Que você quer upar Então Vocês já vão ver Eu acho que eu não tenho Eu não tenho na verdade Nenhum chain ainda Das chances Então Vai demorar pra aparecer uma Quando aparecer Eu volto Ok Aí está ela É a primeira chance Eu só tive que andar Por uns 10 minutos Mas Não se preocupem Isso já vai mudar Olha só Vocês podem reparar Que o ciclo dela Está verde Não é Eu não tenho A mínima ideia De porquê Mas o meu chute É que é porque Eu capturei Muitas Mas eu capturei Muitas Muitas chances Mesmo Mas Eu acredito que Mais de 100 chances Que eu capturei E do nada O ciclo dela Ficou verde Eu acredito que seja por isso Mas enfim Agora que capturamos uma Nós iremos continuar Capturando Uma atrás da outra Até termos um change de 31 E isso vai aumentar Em 100% as chances Que uma pode aparecer Inclusive outros pokémons Nessa caverna Como Snorlax Mas quanto mais chances Tivermos Mais experiência Vamos conseguir Só que esse não é o foco Desse vídeo O foco desse vídeo É uma pessoinha Que nós iremos enfrentar Já já Então fiquem comigo Pois logo logo Iremos atrás De um dos maiores Treinadores desse jogo Ok pessoal Agora que estamos aqui Em Indigo Platso Bem em frente A liga pokémon Não se enganem Nós já derrotamos Todos os Delice 4 Eu não estou aqui Por causa deles Há um último treinador Faltando Que quer muito Nos enfrentar E o nome dele Hered Exatamente O treinador Lendário O maior ícone Talvez De pokémon Como treinador Tirando o Ash Que é Full normie Aquele ridículo Esse daqui É de fato Um treinador Que merece O seu respeito E eu fiquei Muito ansioso Quando eu vi Que ele estaria nesse jogo Como um easter egg Porque Quem não quer Batalhar ele Então foi exatamente Por isso Que eu upei Todos esses pokémons Até o nível 100 Inclusive Excluindo o Charizard E o Pikachu Porque eu tinha que me tornar Mestre Em 6 pokémons Diferentes Me tornando mestre Desses 6 pokémons Eu poderia Enfrentar o Red Ele apareceria aqui Na liga pokémon E nós conseguiríamos Enfrentá-lo Bom Red Chegou a hora O Red Olha pra você E levanta uma pokéball Você vai batalhar É claro que sim Vamos nessa Você não vai falar nada É sério Eu realmente queria Não O Red é legal demais Pra falar qualquer coisa Fala sério Ele é tipo O Lendário treinador Eu teria medo Se eu encontrasse o Red Na rua Então Aí está o Pikachu dele Esse Pikachu é shiny Não né Não é não Eu me confundi Bom Nada melhor Que uma batalha Entre dois Pikachus De um supremo Treinador lendário E de literalmente O mestre Pikachu Ele vai dar o Reflect Nada mal Bom Bom movimento Você vai impedir Um pouco do dano Do meu Brick Breaker Que você tem fraqueza Então Tudo que eu posso fazer É continuar expulando Brick Breaker A não ser que você use Outro Reflect Você usou outro Reflect Qual é Red Você não vai Atacar a gente Só vai ficar usando o Reflect Vamos Eu confio em você Eu realmente quero que essa batalha seja difícil Embora Eu não sei se vai ser Porque ele vai usar de novo o Reflect Eu vou usar o Split Splash Então Eu vou dar o máximo de dano possível Sem Sem nenhuma defesa Para Dano físico Então Eu sinto muito o Pikachu do Red Mas você já era É sério Você tem que começar a batalhar Senão essa batalha vai ficar ridícula Red Eu aumentei muito o hype da galera Para assistir esse vídeo Então Agora ele vai trazer o Machamp Vamos trazer o Machamp também Vamos ver quem realmente é o líder dos Machamps Eu infelizmente Não upei os mesmos Pokémons que ele Foi muita coincidência Eu ter um Machamp e uma Lapras E um Pikachu também Pikachu talvez não tanta coincidência Mas Ele vinha com o jogo Só que Foi muita coincidência Eu ter upado o Machamp e a Lapras Porque E o Charizard também Eu acho que ele tem o Charizard Não? Eu não sei Mas Foi coincidência demais para mim Porque Eu não sabia que Adeus o Machamp Eu não sabia que ele tinha esses Pokémons Eu upei porque Era um dos meus favoritos Então É Agora ele vai trazer o Arcanine Eu não tenho Arcanine Eu vou usar O Golem Eu acho Só porque Eu acho que eu não tenho nenhum uso De fato para o Golem aqui Então Aliás Eu acho que eu não tenho um uso De fato para o Gengar É O Golem ele consegue dar um bom dano No Arcanine Talvez com O Earthquake Então Talvez em Hit Kill Eu consiga derrotar ele Ele é nível 85 O meu Golem Ele não tem status aumentados Nenhum Candy Foi posto nele Diferente de todos os outros Pokémons aqui Então Eu não vou dar um dano absurdo No Arcanine Talvez eu tome um pouco de dano Não Wait What? Oh Você trouxe Você trouxe a Lapras para cá Você tem certeza Eu sabia que eu não ia Eu sabia que eu ia te dar uma surra com a Lapras Mas eu queria usar a Lapras contra a Lapras E você literalmente trouxe A fraqueza do Sr. Arcanine Qual o seu problema, Red? Cadê? Você ainda não me deu um golpe sequer É sério? Isso tá ridículo? Ele me deu um golpe com a Lapras Eu acho que não Isso tá ridiculamente fácil Ele agora vai trazer a Lapras Tudo bem Era isso que eu queria Uma Lapras contra a outra Porém a minha Lapras tem algo especial Que é o Thunder Foi o que eu usei para derrotar a Lapras Mestre Antes de me tornar o mestre das Lapras De fato Então toma isso, Red Um Thunder bem na cara da sua Lapras E ela não tem tanta resistência Quanto a mestre de Lapras que tinha antes E olha só Ela ficou paralisada também Cara Eu sinto muito Você ainda não deu um golpe ofensivo Aqui nessa batalha Até onde eu me lembre Tá bom Você acabou de dar com a Lapras Mas vamos contar que isso não foi um golpe Tá legal? Porque eu quero humilhar você Thunder mais uma vez Isso deve dar um bom dano nela Ela não usou Megahorn Ai Ele não usou Solar Ben Diferente da outra Lapras Que eu acredito que a Lapras Não tem Solar Ben Eu tenho 100% de certeza nisso Mas A Lapras da Mestre Treinadora Tinha Então foi A maior dificuldade que eu tive De enfrentar uma Lapras Só que essa daqui do Red Que era Suposto de ser o Supremo Treinador Está ridiculamente fácil Mas o Solar Deve ser mais que o suficiente Para derrotar ela Então Vamos lá amiguinha É hora do show Eu não sei porque Eu estou aumentando o hype Com o meu comentário Porque essa batalha Está realmente ridícula de fácil Eu sinto muito Gente Eu acho que eu upei de má Dos meus pokémons A batalha contra os mestres Treinadores Mais uma vez Foi muito mais fácil Do que contra o Red E eles eram De nível mais baixo ainda Se eu me lembro bem Eu era do mesmo nível Eu não sei Eu vou trazer o Gengar agora Porque Eu acho que o Gengar em si Não tem nenhuma utilidade Na batalha contra o Red Mas eu quero usar o Gengar Aqui Porque eu quero usar Todos os meus pokémons Que viraram mestres Por que não? Isso é legal Eu gosto do Gengar Eu só não sou um bom jogador Com ele Vamos usar o Full Play agora Ele vai usar o Protect Droga Tudo bem Não tem problema Snorlax Quer dizer Snorlax Você vai sobreviver Por esse turno Mas se você não conseguir Usar o True Protect Que é muito provável Eu vou usar o Full Play E isso deve dar um bom dano nele Não Isso não deu nem um pouco De dano nele Nada mal Red Não é como se eu não tivesse Um pokémon Que fosse a fraqueza Do Snorlax Na minha equipe Mas eu só quero poder Te derrotar usando o Gengar Seria muito legal Sabe? Embora eu acho que Vai ser a maior perda De tempo do mundo Na história do meu canal Ficar usando habilidades Do Gengar contra ele Eu vou tentar Ahn Psychic Isso vai dar algum dano Se quer usar Cara mas que saco Você não vai me atacar Uma vez sequer Não é sério Eu vou dar um remake Nessa batalha Não é possível Não é possível cara Mas que raio de batalha Chata é essa? Você não vai me atacar Você não vai me atacar Você não vai me atacar Qual é Red? Era suposto Dessa ser a batalha Mais emocionante Da série inteira Eu não quero Que a batalha Mais emocionante Seja contra o Jimmy What the fuck? Ahn Golland talvez Home earthquake Não pera Uma chapa com o super power O É o super power Deve Dar um jeito nos nortes De uma vez Por todas Só com um golpe Se eu aceitar o super power Então Vamos lá Machamp É com você Meu camarada Ele usou o Ress Ele usou O maldito Ress Você não vai Me atacar É eu tomei dano Com o machamp Mas eu tomei dano Realmente Pro outro machamp Eu não me lembrava disso Ou foi o dano Que eu tomei Do recoil Do super power Eu acho que foi Aliás do counter É foi o counter Foi o dano Do recoil Do counter Se eu não me engano Bom O counter Eu vou ficar Spamando essa habilidade Que eu tenho quase certeza Que eu consigo dar hit Que o Snorlax Se eu acertar ela Vamos lá Eu sei que demora Pra acertar essa porcaria Mas no momento Que eu acertar Pessoal No momento Que eu Oh shit Tá legal Você conseguiu Você finalmente Me deu dano Mas toma isso De volta Snorlax Oh Ele não morreu Ok Pode ser um pouco Difícil a minha situação Mas o super power Deve ser mais do que o suficiente Pra acabar com ele Foi Maravilha Bom trabalho Machamp E agora Ele só pode trazer Quem é o outro Dele Eu não me lembro É o Charizard Ele tem o Charizard Pera Eu não li Wtf Eu acho que era o Charizard Era o único que eu lembro Que ele tinha Além de todos esses Certo Me diz que foi Que eu quero muito Ter uma batalha de Charizard Contra Charizard Mas eu não lembro se ele tinha Venom Oh ok É o Venom É verdade Eu lembrei agora Bom Ele tem É Ele tem o Venom Que é a fraqueza Do meu Charizard Mas Eu acho que ele não vai aguentar Por muito tempo Já que eu tenho Literalmente O Pokémon Que é a fraqueza Do dele Na sua evolução Y Então Oi Espera Sem chances Ele vai usar uma evolução também Cara Que irado Nossa Agora sim Now you're talking Vou usar o Flamethrower Talvez isso Deu um bom dano nele Deu Mas Não foi Hitkill Ok Eu aceito isso Eu gosto desse tipo de batalha Que demore mais um pouco Principalmente Com nós dois usando A evolução Do nosso Pokémon Cara Que demais Tá legal Talvez eu esteja Super hypado Por isso E Embora eu saiba Que eu vou ganhar Isso torna as coisas Mais divertidas Bom Red Embora Isso torna as coisas Mais divertidas É hora de dar um fim Ao seu Venossaur Com o Fire Blast Literalmente É a habilidade mais forte Do meu Charizard Na evolução Y É o seu fim Não Não é o seu fim Você consegue Tornar as coisas Muito mais Desinteressantes Mas tudo bem Não tem problema Eu estava fazendo Já o meu discurso Para acabar com você Mas parece que Eu vou ter que Continuar ele E você realmente Vou usar essa habilidade Ridícula de cura Fire Blast Deve dar um jeito E acabar com o treinador Red De uma vez Por todas Bom trabalho Meu amigo Ha Oi Me diz que você vai falar Alguma coisa Cara Me diz que você vai falar Alguma coisa Eu realmente quero ler Você não vai falar Nada O Red parece estar surpreso Você ganhou o título De Mestre Batalhador Mestre das Batalhas Ué O Red foi embora Só pode estar Brincando Comigo Eu não vou poder Nem ter um rematch Contra ele Cara Eu sinto muito Essa foi uma das Piores batalhas Uma das mais chatas De todas Ele ficou na defensiva O tempo inteiro Mas Tudo bem Né Nós tornamos o mestre De todos esses pokémons Aqui E agora O mestre das batalhas Não é um título Muito ruim Eu devo dizer O Pikachu Ele nem deu pro cheiro Cara Ele quer batalhar mais Bom Derrotamos A liga Do pokémon Derrotamos o campeão Que era o Jimmy Nos tornamos o pokémon Derrotamos A mestre do Pikachu Derrotamos Outros cinco mestres Derrotamos O mestre das batalhas E agora Tudo que nos resta É derrotarmos O Mewtwo Sim Após ter derrotado o Red O supremo batalhador Que não pareceu Ser tão supremo Assim Só nos resta Um pokémon Para completarmos A nossa pokédex E é ele mesmo Agora que eu consegui Todos os três pokémons Fósseis que faltavam No início desse vídeo Cabuto E o Aerodactyl Só nos resta O último pokémon lendário Ali tem 152 Porque conta com o Meltdown E o Melmetal Mas É pessoal Vocês já estão acostumados Com isso Sabem como que funciona Só falta O Mewtwo Que é exatamente Ele que nós iremos trazer No próximo E último episódio De Pokémon Let's Go Pikachu Muito obrigado Por assistirem E eu vejo vocês lá Até mais Tchau